Bombolê na ponta do pé, hein? Movimento o braço Bombolê na ponta do pé, vem, 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 Rafa Boa Vai Seis, sete, oito Vai, vai no circuito, vai no circuito, vai, 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 vai Bora, Davi, bora, Davi Embora Mais dez pra terminar, mais dez abdominal Bota o pé pra cá, bota o pé pra cá, pô Bota o pé pra cá Pé pra cá, isso O pé virado pra cá, isso, vai Ó, dez, vai Deixa a perna esticada, só a perna esticada, levanta só o tronco, estica, abaixa a perna Tá, 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 tá E relativo E relativo E relativo